Para acabar com a dengue, zika e chikungunya, basta tomar algumas atitudes simples. Deixe os baldes sempre virados para baixo. Feche bem os sacos de lixo. Não deixe acumular água nos pneus. Mantenha o prato dos vasos com areia. E deixe a caixa d'água bem fechada, pois onde tem água parada, o mosquito se reproduz. Faça sua parte. Acabando com o mosquito, a gente acaba com a dengue, a zika e a chikungunya. Secretaria da Saúde e Prefeitura de Joinville. Legenda por Sônia Ruberti